Fico de frente, Fico de frente, ó É, vou me posicionar Eu vou esperar tua volta Eu quero entrar na mata Eu vou te dar madeira por favor Eu vou esperar tua volta Eu quero entrar na mata Eu vou te dar madeira por favor Eu vou esperar tua volta Eu vou esperar tua volta Eu quero entrar na mata É, vou me ir a madeira boar O meu lindo ir a fazer Se veste pra esse veste aqui Pra me ensinar a escolher madeira Aí eu entrava agora na mata Tirar meu frio e pague Tô esperando a volta, eu quero entrar na matarete Eu vou tirar madeira boa, que o meu ser em baltarei